A Câmara Municipal de Osasco aprovou nesta quinta-feira, em primeira votação, o projeto de lei complementar 01 de 2023, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a reestruturação do quadro dos servidores responsáveis pela fiscalização. A luta dos fiscais para aprovação do projeto começou na reunião com os vereadores no início da semana. O objetivo principal era tirar dúvidas dos parlamentares. Onde nós tivemos a oportunidade de tirar dúvidas e ficar bem claro qual é o intuito do projeto, então foi uma reunião muito positiva e em breve estaremos colocando em pauta para a votação e é algo que vai trazer muito benefício para os fiscais da nossa cidade. Um ponto que consta do projeto é a gratificação para os fiscais. Vai corrigir algumas mudanças na legislação que aconteceram e depois teve uma determinação da justiça e agora a gente vai estar corrigindo essas alterações que foram feitas, trazendo maiores garantias, inclusive para os fiscais aposentados. Então vai ter uma melhora mesmo na questão salarial, uma adequação na verdade. O projeto passou por três comissões. A CCJ, que é a porta de entrada das propostas, a Comissão de Obras e Administração Pública e, finalmente, a Comissão de Economia e Finanças, que é a presidida pela vereadora Elza Oliveira. Hoje nós já tivemos reunião, já discutimos o projeto, porque ele fica à disposição no sistema, então já tivemos acesso e com certeza daremos a celeridade necessária para que ele seja aprovado o mais breve possível. O grupo de fiscais acompanhou, no plenário, a votação do projeto. 56 fiscais da Prefeitura serão beneficiados. Tínhamos alguns pontos no plano de carreira de fiscais e que hoje foram feitas justiça. Nós tivemos melhorias, tanto na parte da tabela quanto na parte de atribuições, que nós não tínhamos, mas atribuições regulamentadas e agora nós vamos ter isso. A promessa de agilizar o projeto foi concretizada com a votação e aprovação. 16 vereadores votaram favoravelmente na sessão desta quinta-feira, presidida pelo presidente Carmônio Bastos. Hoje votamos um projeto muito importante, referente aos fiscais. Dever cumprido, tivemos algumas reuniões com os fiscais, não com nenhuma cobrança, mas simplesmente eles querendo participar do processo. E os vereadores entenderam que deveriam votar hoje, colocamos na pauta hoje, foi votado hoje e foi votado hoje e agora vamos para a segunda votação. Então, dever cumprido. Na próxima terça-feira, dia 7, o projeto que dispõe sobre a reestruturação do quadro dos servidores responsáveis pela fiscalização terá a segunda votação.